Porto Alegre Ela vai fazer aniversário de 250 anos Eu amo muito os espaços ao ar livre de Porto Alegre Ali é o Parque Germânia Eu já conheço até as tartarugas de lá, então eu sou amigo delas Eu digo assim, pai eu quero ir no Parquinho da Redenção Eu gosto bastante de ir na Orla, no Guaíba, andar de bicicleta nos domingos assim com meu pai A Redenção, eu amo ela Guri, guria, trilegal, bem capaz e bate Trilegal Uso bastante, trilegal, tribonita, essa comida até triboa, uso muito assim Tipo o bar também, tri, é algo assim, quase uma religião pra gente, né? Bá! O bar eu uso muito, pra tudo, o bar não tem um significado só pra uma coisa, assim E não só pra coisa boa, pra coisa ruim também Um bar ruim é quando é um bar comprido, um bar comprido é um bar ruim Bá! Bá, que coisa séria! Uma coisa assim Às vezes só o bar sem nada, assim, só pela entonação que a gente fala Se não usa bar pra mim não é Porto Alegre Ah, encarangado, essas gírias mais antigas eu não lembro muito, mas Eu vejo a minha avó falando Bem capaz, que é tipo, nem precisa agradecer Capaz é tipo, de jeito nenhum, assim, ah capaz que eu vou fazer isso Tu, o tu é o nosso, né? A gente tem que usar o tu, tu é a nossa paixão Guaipeca, eu já ouvi falar, eu não O cachorro caramelo O meu pai chama o meu cachorro de Cusco Churrasco de domingo, gosto bastante, churrasco em família também, adoro Dia de jogo também, dia de churrasco Final de semana com a família é óbvio, sempre comer o churrasco Ah, domingo qualquer dia também, né? Mas domingo é melhor Não sei, só por ser domingo tem um sabor diferente A mãe faz a maionese e aí o pai cuida do churrasco Eu amo, é quase uma das minhas comidas favoritas Eu amo churrasco com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha biso, com o meu biso Com toda a família Eu quero fazer churrasco Aqui quando a gente vai pedir um misto quente é estranho, porque é torrada Pão, queijo, presunto A torrada, eu só como torrada com queijo Eu adoro presunto Eu gosto muito de fazer torrada de ovo Às vezes bota um estrogonofe, alguma coisa assim Sim, eu já comi, não me julgo Quando chegou o inverno eu quero comer bergamota Gosto de comer bergamota no sol com chimarrão Me alcança uma mexerica? Não, é bergamota, né? Você tá aqui no sul, tem que falar, é me dar uma berga A minha avó, ela ama bergamota A bergamota também tem gominho Aí na casa da minha avó a gente senta na área, fica sentindo ventinho, fica comendo bergamota La gratiana? Claro, tem que ser Pode ser o calor, assim, muito quente Quarenta graus estão tomando no chimarrão, é? Adoro Bastante Chimarrão eu já tomei, eu gosto de chimarrão Pega a cuia, que é um copo meio diferenciado para quem não é do Rio Grande do Sul Amo frio Assim, eu me enfio debaixo das cobertas, me abraço todo, assim Ah, o verão é forno alegre, né? Não tem como dizer outra coisa O verão é o oposto do inverno Porque o calor, tu levanta triste, tu passa o dia inteiro triste Se for seu aniversário, tu passa o dia inteiro triste O verão em Porto Alegre é complicado, fica bem quente É grade Grêmio e na audiência internacional Um evento muito importante para a cidade, a cidade se divide, mas ao mesmo tempo se diverte Grenal é a maior rivalidade que tem Ah, eu curto Libertadores do ano retrasado, foi bom, né? Cinco cartões vermelhos, isso que é interessante Oh! Ah, e tu me pegou!